Bom dia, presidente, adoc, bom dia, imprensa, presente, bom dia, meu presidente da luz, bom dia, vereadores, bom dia, plateia. O que me traz aqui é exatamente para falar sobre o anel viário de Juazeiro. Então, aquela celeuma toiba que aconteceu aí, e a gente sentiu que a peregrinação da prefeita Suzana Ramos, como prefeita, fez a retomada do anel viário. Ou seja, em janeiro, quando ela sumiu, foi até Brasília e observou que a obra estava travada porque o TCU encontrou impedimento por falsificações e desvio de verba. No dia 10 de maio de 2021, a prefeita, em audiência com o ministro Tarsísio Gomes de Freita e o deputado federal Adolfo Viana, determinou que o Departamento Nacional de Transporte fizesse um levantamento dessa obra. Já no dia 14 de junho de 2021, em passagem à comitiva por Petrolina e Juazeiro, Tarsísio Freitas garantiu que estava em andamento o processo licitatório. Já no dia 27 de agosto de 2021, pasme os senhores, teve a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional, PLN, que autorizou o andamento da travessia urbana de Juazeiro, uma importante obra que todos estão vindo aí o benefício que vai trazer. Já no dia 15 de outubro de 2021, senhores telespectadores, no dia 15 de outubro de 2021, a prefeita Suzana Ramos, em reunião na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, em Salvador, recebeu a notícia e a confirmação da abertura do processo licitatório, no mês de novembro, dado andamento. No dia 28 de março de 2022, senhor presidente, Suzana Ramos recebeu em Juazeiro, o então ministro de Infraestrutura novamente, Tarsísio, que disse que estava tudo em andamento. No dia 11 de maio de 2022, Suzana Ramos esteve novamente na Superintendência Regional do DENIT, em Salvador, para acompanhar o andamento do processo para as obras de travessia urbana de Juazeiro, prometida pelo governo passado, e só agora destravado. No dia 22 de setembro de 2022, a prefeita, acompanhada com a comitiva, viu de perto, vejam, senhores, eu quero que todos verifiquem isso, a publicação do EBITAL, número 402, 2022, do Departamento Nacional de Infraestrutura, que dizia que estava apta a contratação da empresa para a realização da obra da travessia urbana de Juazeiro. Então, veja bem, em 2022, em 2022, já não tinha visto... Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência, é um discurso muito pertinente, mas, infelizmente, essa casa se envergonha, o povo de Juazeiro se envergonha de adentrar essa casa por conta desse tipo de situação que acabou de acontecer. Senhor Vice-Presidente, Presidente Adolfo Benemar, a quem eu tenho grande respeito, jogadas como essa, envergonha-me como parlamentar que estou. E os demais, o líder do governo, líder esse que está à frente de um governo que os próprios vereadores tentam tirar a fala do bloco de oposição. Não? Infelizmente, pode pedir a parte... Dia 25 de outubro de 2022, a prefeita segue acompanhando o trâmite da obra de travessia urbana do governo federal. E, nesta segunda-feira, na época, foi publicado no Diário Oficial da União o aviso de abertura do prazo de licitação do serviço. Em 2022, no dia 15 de outubro, no dia 15 de dezembro de 2022, a prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos, comemorou a conquista de 53 milhões. 53 milhões que dariam início à obra de travessia urbana de Juazeiro. o recurso foi garantido no orçamento de 2023. Ou seja, por isso que vai ser realizado agora, porque a prefeita conseguiu o recurso de 53 milhões o ano passado. Então, isso foi assegurado pelo senador relator do orçamento, Marcelo Castro, após uma reunião em Brasília, com o senador e o deputado federal Adolfo Viana. Então, meus queridos pares, a imprensa presente, não tem o que discutir. Quem destravou a obra? Tinha desvio de recurso. Suzana e o deputado Adolfo Viana. está tudo aqui. Ou seja, não adianta a oposição aqui se espernear. Aliás, saíram todos, porque sabiam que eu ia discursar hoje aqui. Não ficou ninguém. Não ficou ninguém aqui. Porque a gente ia falar a verdade. Só uma pergunta. Nós íamos falar a verdade aqui. E quem está de parabéns é a Suzana que conseguiu e Adolfo Viana que conseguiu recursos de 2 milhões para refazer o projeto. Então, parabéns Suzana. Juazeiro tem que saber disso. Dar-se o apitude como mulher. Agora, simplesmente, eles estão com dor de cotovelo. Porque a mulher deu uma surra neles aí. Eles tiveram 63 mil votos e eles só 33. Então, tem que se espernear porque perderam a manata. Terderam a manata. Então, prefeita, está de parabéns. Juazeiro precisa saber disso. O Nordeste precisa saber disso da mulher que você é e da prefeita que você é. Eu concedo a parte para o meu amigo ao meu amigo. A pergunta que tem que ser feita ao povo de Juazeiro, eu gostaria que a V. Exª perguntasse à oposição e ao povo de Juazeiro por que que a obra funcionou, deu continuidade em Petrolina e não deu continuidade na cidade de Juazeiro. Por que que a obra em Juazeiro parou? Essa é a pergunta que Juazeiro tem que saber. Muito obrigado pela sua parte. Só agradeço o nosso discurso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.